Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Põe pra paté, paté, patá, paté, patá, paté e a cara fica não para Hoje o GW cantando eu boto um, pra novinha ela tá na intenção Pra novinha ela desce gostoso, um copo de um bicho que na mão Presta atenção pro GW cantando, com a novinha você vai ficar com você Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, me pirar com a roliça, tu vem pra você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, me pirar com a roliça, tu vem pra você, tu começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho O DJ que tá trocando, e a mulher ela tá no aço Fica de fato, eu não vi essa banda, vou te largar o cara e basta Cacete, caralho, cacete, caralho O GW tá cantando, mas a mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Prefeição na xareca, garota na pira, quando tem os baridões Prefeição na xareca, garota na pira, quando tem os baridões Fica de fato, eu não vi essa banda, tá gostoso no cara não Pula na pira, pulando na piroca grossa 빨리, sabotou mais, se bota nela, faz a filha da puta gosta carry, sabotou mas se bota eади e na putaugh worth spannou mas a filha da putaucha Mas a filha da puta As faravias parecendo bagulho da gozozão Parecendo com a gozozinha do podia subir no batal Desse carrapeito todo dia se para a coitinha Trampo de peca no tempo de capar Cheio da gozozinha na beira Aguas do opo da bojeta Agora cantando na via Se despedindo ela vai Contraindo Ela vai Contraindo Machado e aparecendo e subindo Ela vai Contraindo Rebolando e descendo e subindo Jotão em BH pode gritar o nome dele DJJM Esse é o DJJM DMDP Aí não via Com o cara de cap Tem pistola, piranha Meu Deus Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado